O Rafael que vem de Rio, o Death Note. Dizem que tem um mando que nunca morre. Nunca perdeu uma batalha. Dizem que ele já contou até o infinito. Duas de vezes. Dizem que ele já pediu um Big Mac no Bob's. E foi atendido. Mas eu já cansei disso. Estou a acabar com você.